Música Tá beleza então pessoal, vamos lá então para mais um vídeo E que nem eu sempre falo aqui no Estúdio Improviso Pessoal, saca só, eu vou fazer aqui mais uma apresentação de mais uma modificação Mas antes eu vou abastecer aqui o Camaro, né? Vou estacionar o Camaro bem aqui Porque logo de cara já tem mais uma modificação para eu apresentar aqui Que nada mais é o do que... Nossa, você falou nada mais é o do que... Nossa, você falou mais é o do, mais é o do, eu sou louco Então gente, nada mais é do que o meu novo posto de gasolina da Petrobras, tá? Olha só que maravilha como ficou aí o meu posto de gasolina Ele já está finalizado Ainda faltam todos os outros postos de gasolina que existem nesse jogo do GTA San Andreas Para serem, obviamente, aprimorados e melhorados Ou seja, eu vou fazer upgrades nesses postos de gasolina, entendeu? Esse posto de gasolina é um dos modelos mais atuais dos postos de gasolina da Petrobras que existem Ô maluco, tira a manhã, eu estou apresentando o vídeo Dá licença, olha só a manzinha da SEDEX aí Está fazendo entrega, né? Beleza, a modificação do Geneilson também Apresentada no vídeo oficial, entendeu? Das agências de Correios Então olha só gente, como ficou bem bacana esse novo posto de gasolina Tá? Vou tirar uma fotinha Ô, deixa ela, ela quer sair na fotinha Então vamos tirar, vamos tirar uma fotinha com ela Tipo assim Saiu até um vagabundo na foto Mas não tem nada não Vamos tirar mais fotinha Para vocês verem que bacana, ó Tem a máquina de refrigerante lá no fundo Ela já estava lá, padrão no jogo, né? Ô maluco, tira esse carangu daí que eu vou tirar a fotinha Vai, vai Aí, espera só um pouco Pronto, pessoal Quer ver mais, pessoal? O que foi que eu fiz? Olha só Deixa eu atravessar aqui para o outro lado Aqui, ó Que aqui no Lava Jato do posto Ficava Vocês lembram, né, pessoal? Como era Então eu não vou dizer como é que estava Eu vou dizer como é que está Entendeu? Eu coloquei, pessoal Essa textura aí Ou seja, nesse Essa imagem aí de Que vocês estão vendo agora Entendeu? Cara, me atrapalhei Como é que eu explico para vocês aqui? Antigamente tinha um troço lá em cima Com a imagem de um carro, né? E um formato também, enfim Aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Eu removi ele e coloquei Essa imagem aí, entendeu? Nessa textura aí Que quer dizer o que ali, pessoal? Quer dizer T-Wash T-Wash T-Wash, para quem não sabe, pessoal É aquele filme do Snoop Dogg Mais o Doctor Dre Ou seja, parece que o nome do filme é Lava Jato do Barulho, né? Uma coisa assim Não me lembro Vou deixar o link do nome Cara, eu vou deixar o link aí De alguns vídeos desse Desse filme aí Com o Snoop Dogg E aí na descrição de vídeo Para vocês verem, né? Então, eu coloquei, né, pessoal Aqui no Lava Jato Uma referência sobre este filme aí Que foi lançado há muito tempo Entendeu? Eu estava querendo Cara, me atrapalhei aqui Como sempre, mas tudo bem Eu estava querendo fazer algo diferente Que chamasse a atenção Então eu fiz isso, tá? Gente, então está aí O meu mais novo posto de gasolina Da Petrobras, tá? É os novos modelos de postos de gasolina E é isso, pessoal Estarei fazendo Estarei fazendo Nos outros postos de gasolina Posto Ipiranga Posto da Texaco Posto Eço Entendeu, pessoal? Enfim O posto da Shell Então, gente Esses postos de gasolina Estarão atualizadíssimo Vai ter os novos postos, né, pessoal? Que nem daquele tal de Alê, né? Parece que é expostos Alê Vai ter eles também Que não tinha antes Agora vai ter E com minhas novas técnicas De modificação Com certeza É um avanço muito grande Da minha parte aqui Fazer um posto de gasolina Nos tempos atuais Então está aí, gente É os mais novos mesmo, entendeu? Deu muito trabalho Para fazer esse Como é que eu falo Para vocês aqui, gente? Ih, olha só, pessoal Vou ter que pegar a minha meta Cabrinho, vou pegar a minha Pedradorinha, né? Cadê o C4? Cadê o C4? Vou atirar aí nesse aqui, ó Dá licença Que eu vou explodir Dá licença Que eu vou explodir Cadê? Toma! Nossa! Pega a metrador Geneios, pega Pega a metrador Que agora vai precisar De ficar feio Cadê? Está aqui, está aqui E tem mais, né? Pula, Geneios Pula, senão o carro te atropela Pula, Geneios Pula Ou seja, pula o CJ, né? Ei, seu polícia Não foi eu não, ó Não, seu polícia Você está equivocado Não fui eu, não Não fui eu Dá licença Eu só estava aqui de passagem Quando de repente Eu ouvi um tiroteio aqui, tá? E quem foi? Nossa, roubaram o meu camaro? Ah, não, gente Eu não dou conta, não O ladrão do YouTube Roubou o meu camaro Tá? Roubou o meu camaro O polícia foi embora E eu vou finalizar, obviamente Que mais um vídeo aqui no canal Gente, olha só Eu não mostrei essa parte aqui, né? Olha só pra vocês verem Pra vocês verem aí Como ficou bacana O meu novo posto de gasolina Ah, gente Deixa eu fazer uma propagada Pro Marcelo aqui Marcelo, é o seguinte, ó A Universo Info É uma das melhores lojas Entendeu? Cara, uma das melhores não Na minha opinião É a melhor loja de informática Que existe, entendeu? Dentro do Camelódromo Ok Aqui em Goiânia, tá? Então, pra quem mora em Goiânia Vai conseguir comprar tudo Com ótimos descontos Entendeu? Lá é o Camelô Mas o Marcelo só trabalha Entendeu, pessoal? Com peça de marca E original, é lógico Tanto é que o Marcelo É representante aí De várias marcas, né? E Marcelo Tô fazendo propaganda de graça Mas olha só Qual que é o objetivo De eu falar isso pra você, Marcelo? Que eu preciso de um patrocinador Que faça a doação pra mim aí De uma placa de captura Pra mim deixar o meu processador Com mais folga aqui Na hora de gravar esses vídeos Eu tô usando um programa aqui Para gravar Que é o Action Ou Action que seja E ele come muito Do meu processador aqui Para gravar Então, por isso que acontece De vez em quando aqui Alguns lagzinhos nos vídeos, tá? Não acontece muito Mas uma hora ou outra acontece Deixa eu pegar aqui O Mustang aqui E sair fora daqui Porque tem polícia Tem gangster Pra encher o saco Então, Marcelo Tá feita a propaganda aí Marcelo, eu vou deixar Pessoal, eu vou deixar o link Do site do Marcelo Na descrição de vídeo Pra vocês conhecerem aí, tá? Até então, pessoal Eu vou estacionar o carro aqui Porque no próximo vídeo Eu irei apresentar A Los Santos Customs Mas não vai ser nesse vídeo não Vai ser no outro Já vou ficar estacionado aqui, é claro Ah não, seu polícia Se eu vou tracar a porta aqui Pronto, tira o CJ daí agora Vai, tira Tira daí de dentro Então, gente É isso Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Eu preciso da placa de captura E se o Marcelo arrumar um patrocinador pra mim Que faça a doação dessa placa Com certeza Eu irei, entendeu? Divulgar aqui A loja da pessoa Ou a marca da pessoa Seja lá o que for Enfim Marca de alguma coisa De algum produto dele Enfim, pessoal É isso daí Até então, deixem o like Se vocês gostaram do vídeo Não gostou Dá o like também pra me ajudar Entendeu, pessoal? E outra Pra me ajudar mais ainda Se inscreva no meu canal Pra que eu possa ganhar Minha placa de 100 mil inscritos É aquela questão É uma questão de tempo De eu conseguir Pôr a mão nessa placa Porque eu tô ganhando Muitos inscritos Diariamente aqui Uma média de 150 inscritos por semana Uns 80 no sábado e no domingo Então, gente Logo, logo Eu vou pôr a mão nessa placa Mas pra isso Vocês têm que me ajudar É claro Até então, pessoal Finalizei mais um vídeo aqui Tchau I got my eye on you, pal Tchau 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 Tchau